E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós estamos com mais um episódio de Assassino a Preço Fixo, o segundo episódio aí da série. Eu gostei do que vocês deram aquele like foda, né mano, no vídeo anterior, deu quase 300 views, então eu vou continuar com a série aqui. Se eu ver que não tá dando mais resultado, mas eu vou pedir uma meta pra vocês, pra mim continuar, pra me incentivar, né, na realidade. Vou pedir uma meta de 50 likes aí nesse vídeo, fechou? E bora lá, 1, 2k, é nóis, tamo junto família. Eu vou colocar em primeira pessoa aqui, muitos de vocês pediram aqui, eu vou colocar só em primeira pessoa, fechou? Depois qualquer coisa, se vocês não gostar, deixa aí no comentário, é nóis. Ai, meu senhor tocando aqui agora, que barulheira é essa, velho? Nossa, que casa bagunçada, nem arrumei direito aqui, tô vendo essa arma aqui agora que eu peguei, agora com os 3 mil reais, 2 mil foi pra arma. Agora eu tô nesse apartamento que o cara alugou pra mim, mas tá uma bagunça esse apartamento, hein? Pelo amor, nem lavei prata, deixei tudo aqui, velho. Tô muito afim, ó. Opa, tem alguém batendo na porta, peraí, já vou sair aqui meio que preparado, né? Boa noite, senhor. Olá, Schofield? Isso, ele mesmo. Quem gostaria? Eu preciso, preciso de tu serviços. Como assim? Como você sabe que eu falo? Que tipo de serviço? O único que tu sabe fazer? Matar uma pessoa. Ah, mas... Falamos de valores já, vamos direto ao ponto. Já que você sabe, entra aqui. Vamos falar de valores. Quanto o senhor tem inicialmente aí pra me passar? E você sabe que eu tenho um preço fixo, né? Preço fixo? Não. E quanto seria? Três mil dólares. Três mil dólares? Exatamente, três mil dólares. Você paga cinco para fazer hoje? Como assim cinco? Quantas pessoas são? Cinco mesmo. Uma. Uma? Tá, mas o que você tá suspeitando dessa pessoa? Por quê? Eu tenho que saber o motivo, porque eu não mato assim, chego matando. Essa mina chica está lá me trair. Ah, sim. Então ela tem um amante. É o senhor que vai querer que pague o amante também? Passa o amante pra mandar pra debaixo da terra ou não? Se estiver os dois, pode sim. Ah, entendeu. Beleza, então. Eu não sei onde que vai ser esse lugar. Você sabe mais ou menos onde que ela tá? Eu tenho informações vermelhas. Meus passadores que estão ali no boate. Então, não tem homem pra isso, né? Tem que chamar o assassino mesmo, né? Porque eu sou profissional. Eu chego, executo e pronto, acabou. Sou sangue frio mesmo. Eu esqueci de ser profissional. Então tá bom. Então vamos lá? Meus cachorros estão todos ali, que estão latindo, velho. Vambora, então. Vamos, vamos. Vamos sim. Mas, ó, como é duas pessoas, vamos negociar esse valor aí. Vamos dobrar pra seis mil reais? Seis mil? Seis mil, porque são duas pessoas. Já está ficando caro, hein? Mas eu vou chegar e executar. É um tiro só a morte e na certa. Mas será duas somente se tiver o amante lá? Exatamente. Se tiver o amante lá, eu vou apagar, porque ele vai ser testemunha. Eu vou sem carapuçado, entendeu? Eu vou com a cara limpa, velho. Comigo não tem esse negócio não, mexicano. Fechado, fechado. Quem que vai na condução? Você quer que eu vá na condução? Pode ser o senhor. Tá bom. Velho, entrei dentro do carro aqui. Mas que carro esse cara deve ter dinheiro. E aí, senhor? Como o senhor não falou seu nome? Como que é? Vou trabalhar pra um cara que não tem nome? Equivaldo. Equivaldo. Equivaldo, quem que a gente vai executar? Qual o nome da pessoa? Passa a ficha aí. Minha mulher é Xanaína. Xanaína? Então, beleza. Xanaína. Então, beleza. Então, bora lá. Você vai falando o caminho aí pra mim? Que eu sou novo aqui. Saí do presídio há pouco tempo. Então, eu não sei muito bem a rota aí. Tá ok. Pode pegar a sua primeira esquerda. Primeira esquerda? Não te tá em aquele carro branco lá? Sim. Sim. Então, beleza. Tá. E agora? Pega a próxima direita. Beleza. E agora? Reto? Sim. Pode ir reto. Beleza, então. Vambora. E você é do México? Sim, sou do México. Ah, sim. Pode ir reto, né? Há negócios aqui no seu país. Você vai me falando aí, senhor Bucciati, que eu não sei seu nome, não. Equivaldo. 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 Vai falando aí. Vou reto? Sim. É, pare o carro um pouquinho. Sim. Parar. O que foi? Tá com medo do semáforo? Ó, o semáforo demorado, Equivaldo. Vambora lá, matar a Genaína. Vai acabar com ela mesmo. Muito, muito demorado. Esquece rápido no serviço, senão ela sai do local. Então, vamo logo, então. Vamo executar rápido esse serviço, porque eu não quero perder tempo, não. A gente bater ali, ó. Vamo, vamo, vamo. Vambora. Vambora, Equivaldo. Mas pro senhor tá ciente que o senhor vai matar sua própria esposa? Vamos. Vamos parar aqui nesse semáforo, porque... Sim, eu não aceito a traição comigo. Não aceito a traição. Não aceito a traição? Eu dou tudo para essa mulher pra fazer isso comigo. Será que eu tô no caminho certo aqui? Mas imagina você no meu lugar. Sim, sim, não entendo, hein? Compreendo, seu lado. Pera aí, garoto. Vamo lá, então, o senhor Equivaldo. Vamo bora lá, então? É por aqui, por perto, né? Que o senhor me falou, mais ou menos. Vamos. Nossa, a direção desse carro é hidráulica, é muito... É nessa rua. Nessa rua, é reto? Sim, é reto. Reto aqui. Tem um carro de atravessada aqui, tá meio estranho. Não, mas chega, né? Aqui perto. Aqui perto. Tá, beleza. E, algum desses becos aqui. E agora, hein? Acho que é ali, não é? Acho que é aqui, hein? Ah, não, está pra trás. Está pra trás? Pra trás, pra trás. Então, tá, senhor Equivaldo. Vai falando aí pra mim que... Acho que é aqui, nessa aqui, não é? Que vira? Sim, depois do semáforo, tu pode parar. Não, não. Aqui não. Isto, isto. Eu acho que está bom. Pode parar o carro por aqui. Senhor Equivaldo, você é casado quanto tempo com ela? Há 15 anos. Nossa, e te traiu assim? Você está suspeitando, né? Nós não sabemos ainda. Nós vamos ter que ver se pegar no flagra, se está ainda traindo ou não. Está suspeitando, sim. Olha, e eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho quase certeza que está com outro homem lá dentro. Vou falar igual o Ney falava na cadeia. Vou ter papo reto com você. Se eu estiver equivocado, eu apago você. Você está entendendo? É isso. Mas ele, por que estuda a contatar você? Porque você vai fazer eu vir até aqui e perder meu tempo? Eu sou assassino profissional, rapaz. Mas eu vou ter pagado? Você vai pagar mesmo se não tiver certo? Sim, sim. Então está bom. Então está bom. Beleza. Beleza. Vamos chegar na encolha aqui. Vem junto comigo, Senhor Equivaldo. Você conhece. Eu não conheço o rosto da sua mulher, não. Ah, ali, olha ali. Já avistei a mola. Eu vou te mostrar e depois estou saindo. Então vamos lá, então. Vamos ver se esse pessoal está lá mesmo. Vamos atravessar a rua. Vamos, vamos. Vem, Senhor Equivaldo. Está vindo, né? Espera aí, espera aí. Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Esse patinho. Ó, estou avistando aquela lá sua mulher. De longe dá para ver? Dizia. Xanaína. É a Xanaína. Se esconde aí, Senhor Equivaldo. Ela mesmo. Viu o que tu falei? Estou entrando na boate. Está com outro homem. Está com outro homem. Mate os dois, mate os dois. Mas, espera aí. Eu vou entrar então na boate, Senhor Equivaldo. E vou... É a Xanaína, né? Dizia, Xanaína. Está com outro homem. Estou vista, né? Ok. Eu vou entrar aqui na boate tranquilo aqui. Só sem arma para ninguém suspeitar. Vou colocar na cintura aqui. Beleza, então. Demorou. Vamos lá. Cadê eles? Cadê eles, hein? Vamos ver. Vamos ver se tem alguém aqui. Ah, eles lá. Lá num canto, cara. Que isso, hein? Vou ficar desfarçando aqui nessa mesa aqui. Não, beleza. Eu vou... O cara me suspeitou. Ele olhou para mim, olhou para mim. Vou esperar ele sair agora só. Porque senão eles vão suspeitar de mim aí. Não vai dar certo. A gente tem que fazer o serviço bem feito. Cadê esse olho aqui, Vlaudo? Onde que está ele, hein? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, vou correndo aqui para avisar ele que é ela mesmo. É ela mesmo da descrição que ele falou. Ah, ele vindo com o carro. Isso aqui, Vlaudo. Vem aqui, vem aqui. Não, tem um muro aqui. Tem um muro aqui. Eles não vão ver a gente. Vem aqui, vem aqui. Com o carro? Isso, vem com o carro. Vem com o carro. Vem, vem aqui. Vira aqui. Boa. Eu vou executar na frente do senhor para você ver que eu faço o serviço bem feito. Eu não gosto de conversinha. E o que os dois estão fazendo? Os dois estavam lá se curtindo, bebendo, vendo as strippers lá. Gastando. Enfim, está na maior frescura um com o outro. Certeza que é amante. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que é. Nenhuma coisa que eu posso dizer. Nenhuma dúvida mais, cara. É. Então, pode fazer o serviço. Vou fazer o serviço. Vou pegar a arma aqui. Beleza. Minha armação em mãos. Vamos esperar ele sair da boate agora. Só estou aqui, ó. Vou ficar aqui atrás desse carro aqui, ó. Eles aqui, eles aqui. Opa. E aí? Seis dois, seis dois, seis dois. Quietinho, quietinho. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Quietinho, quietinho, quietinho. Calma aí, pô. Quietinho. Quem é a Janaína aqui? Você é Janaína? Calma aí. Vai para a parede, vagabundo. Vai para a parede. Você é você? É você? Meu Deus do céu. Quem que é esse cidadão junto com você? Quem que é esse cidadão junto com você é? É meu amigo, é meu amigo. Seu amigo? Amigo dela, pô. Só amigo dela, calma aí, pô. Eu vi vocês dois lá dentro, no maior maço, maior agarra-agarra, jogando dinheiro fora, bebendo, e você fala que é amigo. Não, não, não. Você estava conversando só, pô. Como assim? Olha a marca aí. Nossa, olha só. Ele está todo mundo com marca de batom na camisa ali. Como assim, amigo? Você sabe o nome de quem que eu estou vindo aqui? Do seu marido. Então você vai ser morto agora. Não tem desculpa. Vou te apagar. Você também, seu vagabundo. Vou te apagar. Você está pensando o quê? Hã? Está pensando o quê, rapaz? Hein? Já era. Já era, já era. Vamos aqui, Valdo. Vamos aqui, Valdo. Matei a vagabunda. Matei a vagabunda. Vem, 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 para dentro do carro. Vem, 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 vem. Bora, bora, senão vai dar problema aqui para nós. Caramba. Você viu que você tinha câmeras de segurança? Ah, não estou nem vendo. Eu não tenho medo, não. De jeito que eu tenho um assassinato, eu faço a cara limpa. Eu não gosto de... Eu paguei cinco anos na cadeia, né? No sistema. Mas mesmo assim, é... O sistema não me corrigiu, não, porque eu não tenho... Saída. Infelizmente, quem sai da cadeia não tem tantas oportunidades. Mas enfim, eu vou indo para casa, então. Entendo, entendo. Eu quero dinheiro, hein? Cadê o dinheiro? Está aí? Ok. Está ok, então. Vou pegar aqui para você. Ah. Vou contra a mão aqui, né? Porque senão vai dar problema. Vamos afastar aqui. Como é que é? É cinco mil ou seis mil? Seis mil. Combinado foi seis mil. Como assim? Você sabe muito bem. Isso mesmo. Está ok, está ok. Vamos no beco aqui para você acertar comigo. Aqui está, seis mil. Espera aí. Vamos no beco aqui. Não, não vai acertar dentro do carro aqui, não. Quero contar nota por nota. Você não confia em mim? Desce do carro. Não confio em ninguém. Vai, desce do carro. Beleza. Cadê o dinheiro? O beco aqui. Pega a lintana no porta-malas, fechou? Beleza. Toma aqui o dinheiro. É o Kroiss que tá na voz. É, passei, mostro, foco, vindo fundo ao topo, sou um rap star. Tá fofo, então deixe estar. Garoto, eu sou um rap star. Dizem que sou.